É, ô Igor, mas vamos falar um negócio, o Gaules não é muito foda, o Gaules deveria ser, mas merecer mais, ele é muito foda. Ah cara, ele tá, bom, ele tá, ele tá muito bem. Ele mudou minha vida esse moleque. Por quê? Porque ele se pôs... Eu acho ele muito foda, cara, é um moleque... É uma história de... Hoje eu vejo ele um magrão, assim, bonitão e tal, mas quando ele foi no meu podcast ele tava meio gordinho ainda, assim, meio tentando resolver os problemas dele, ele chega pra mim e fala, eu tentei me suicidar, e foi essa a minha história, e essa é a minha verdade. E eu mando uma mensagem pra ele, a hora que for, tudo bem, pode passar quatro, seis horas, oito horas, porque ele tá lá no... Ah, normal, pô. Mas ele me manda uma resposta, ô Mau, obrigado. Fala, esse moleque é do caralho. Ele me ensinou uma parada que eu sempre tive, mas eu perdi, por causa da desconfiança da vida. Você tá com grana? Dô, ajuda. Ajuda, velho. Tá com dez pau? Dá seiscentos pra um cara, ajuda. Ele voltou a ligar esse mim, eu perdi isso. Entendi. Aí eu olho, sempre quando eu dou, né, ajudo alguém, eu falo, puta, eu tô com o do Gaulês aqui. Esse cara mudou minha vida. Pô, isso é foda, se ele fez isso pra você, imagina o quanto ele não fez pra outras pessoas. Ó, mano, eu tô emocionado, eu vou falar pra você, eu tive uma conversa com esse cara de quarenta minutos, de duas horas, sei lá, quarenta minutos, duas horas, eu olhei pra ele, eu falei, puta que pariu, se eu for um oitavo do que esse moleque ia pra sociedade, eu já cheguei lá, porque ele é muito foda. Sim, ele doa milhões de reais por ano. Não é pelo dinheiro, ele doa atenção. Não, mas ele doa muito dinheiro também. É pelo dinheiro também. Ele doa cinquenta por cento do patrimônio. Não sei, cara, mas ele tá... Isso é atenção, isso é tempo. Irmão... Isso é conquista de vida. É o tempo que tu passou conquistando aquela porra. Ele, no meu podcast, ele fala assim, Maui, eu ia me suicidar, eu ia pular, subir num barranco, num barranco ou numa... No prédio. No prédio. No prédio. Na hora que ia pular, toca o interfone, aí uma mina vem, me ajuda. Sim, sim, sim. Já ouviram essa história. E aí, a partir dali, eu falei, eu já ia me matar mesmo? Por que que agora, em vez de eu andar com dez reais na carteira, eu não ando com trinta e quando eu vejo alguém que tá precisando dos seis reais pra esse cara, ele come um alface, um tomate, um... Aí eu falei, vai tomar no cu, cara, você é tão que eu acredito. Esses dias aí, a gente foi parado por um palhaço de... De rua, assim? É, de rua, de sinal e tal. Falou que assistiu o Flow, que curtia e tal. A gente deu uma grana pra ele. Aí eu vou dar... Aquele papo que é... Eu enfiei o dedo e fiquei preso. Olhando o que é aleatório. Puta papo bonito. Eu tava quase chorando. Eu tava quase chorando. Mas eu não falei? Quando alguém começa com esse papo, é um jabudo de assunto. Não, mas é sério, Iguão. O Monarque mudou muito... O Monarque não. O Monarque é foda-se. Mas o... Gaules. Gaules mudou muito a minha vida, viado. É, eu não conheço ele. Cara, eu tenho trinta e sete anos. Eu poderia falar, quem mudou a minha vida foi o Gorbachev. O Gaules, eu sentei com ele. Eu tenho uma entrevista no meu canal de três horas, assim, batendo um puta papo legal. Eu falei... Maluco, como você acredita nas mesmas coisas que eu acredito? Vai tomar no cu. Como você é do caralho. E eu faço questão de... Poderia... Vamos lá. Usar minha energia e o meu espaço-tempo pra entrevistar um terraplanista. Não! Entrevista o Gaules. Que ele vai ajudar uma galera que tá deprimida, triste, precisando de ajuda, precisando... Esse cara é muito foda. Eu sou muito fã dele. Virei fã, assim, tipo... Quero consumir esse cara. O que ele precisa? Precisa de uma geladeira. Eu vou dar geladeira pra esse maluco. Porque ele é muito foda. E ele faz algo que eu não consigo fazer. Essa foi a minha parada com ele. Eu falei... Que cara do caralho. Você já trocou ideia com ele, Virela? Não, não. Até vou pegar o contato com vocês pra chamar ele. Não conheço. Conheci pelo podcast de vocês. Posso falar? Incrível. Um dos melhores caras que eu já conheci na minha vida. Caramba. Juro. Fala aí. É verdade. Quando você foi lá no meu podcast, você já falou dele. É, é. Todo lugar, toda vez que alguém me pergunta aí... As mais marcantes e tal... Você tem o Vales ali. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Você manda uma mensagem pra ele, ele vai responder. Mas eu te falo, cara. Diferente de você, Igor 3K. Diferente de você, Igor 3K. O Igor é... Você manda uma mensagem e... Ele não me responde, mano. No começo... Eu acho isso absurdo de verdade. Antes de eu ver outras pessoas falando sobre isso, eu achei que ele não... Tipo, não vai com a minha cara. Sim. Mas depois que eu vi que um monte de gente fala a mesma coisa, eu falei não. Porque de repente ele manda três mensagens. Não, o Igor é... Aí fica quatro, cinco meses sem responder. Não, ele não manda... Ele não vai... Não é que ele... Ele não vai com a cara de ninguém, ponto um. Segundo, não é esse o caso, tá ligado? O caso é... Ele vai. Não, eu tô só brincando, tô só brincando. O Igor é do caralho. É um puta moleque legal. Sim, pô. É meu sócio. Eu sei disso. Só sou ruim de responder os outros. Esse é o meu único defeito. Mas você gosta da gente. Eu sei quem é o Igor. Tipo, você acha que ele não é o cara que vai agir por trás. Pra te fuder. Zero. Ele vai falar na minha cara. Total vai. Para, você é bosta. Eu não acho nada... Né?